A Hilton é um de cerca de 500 trabalhadores das indústrias de bolsas da cidade de Serrolândia, localizada no território Piemonte da Diamantina. Ele já tem 10 anos de experiência, 7 com carteira assinada e a renda familiar é garantida. Antes da produção de bolsas da cidade de Serrolândia, as pessoas passavam com muita dificuldade. Eu vivia mais do trabalho rural, que era o Dori Curi. A produção de bolsas fez substituir esse serviço e está contribuindo para a renda e sustento de muitas famílias. A minha também, estou nessa área há pouco mais de 10 anos e a partir disso aqui também a gente consegue sustentar a família. Faltam dados sobre os negócios. Não existe uma sistematização sobre a quantidade da produção ou renda gerada. Mas os mais de 20 empreendimentos, de pequeno a grande porte, tornaram o município referência no setor com mais de 20 anos de tradição produtiva. Os empresários garantem que os produtos como bonés e os mais variados tipos de bolsas, principalmente as bolsas promocionais, são vendidas para todos os estados do Brasil. Geralmente para o país todo. Serrolândia fornece bolsa para todo o país. O estado que a minha fábrica não fornece, outras fornecem. Como em toda experiência, aqui também tem problemas, como a falta de incentivos governamentais e mão de obra qualificada, como é o caso desta pequena fábrica. Então se tivesse uma ajuda nessa parte, ajuda bastante. Se chega no final de ano, a matéria-prima de bolsa é uma matéria que você compra um pouco, é muito dinheiro. Se você comprou aqui agora, só esse material deu 20 mil reais. Então qualquer pouquinho dá muito dinheiro. Então precisa bastante capital de giro. Agora eu estou precisando de quatro costureiras a mais, não tem. Na cidade não encontra mais não. Quando chega final de ano, principalmente. E aqui praticamente quase todo mundo tem uma máquina dentro de casa. Os gestores locais intensificaram nos últimos dias a busca por parcerias para dinamizar a produção e iniciar um trabalho de proteção ambiental. Um pouco preocupante para a gente é em relação à reciclagem do material, porque se sobra muito resíduo do que é produzido a partir da bolsa. E aí não tem uma destinação correta para esses resíduos. E estamos abrindo também uma discussão nesse sentido, na tentativa de resolver esse problema. Outro problema enfrentado pelos empreendedores é a falta de espaço. Muitas casas viram galpões de trabalho. A prefeitura quer transformar este espaço aqui em um polo industrial. Eu acho que esse espaço pode servir para um polo industrial, onde concentre as indústrias, né? Até para que a gente possa tirar da área residencial essas fábricas e concentrar aqui. Eu acredito também que isso possa vir a estimular e crescer mais essa atividade.